Ele previu os ataques terroristas de 11 de setembro em Nova Iorque, os acidentes dos voos da Gol e da TAM e a captura de Saddam Hussein. A maior celebridade em premonição no país é o convidado de hoje do NGT Notícias, professor Juscelino Nóbrega da Luz. Olá, professor. Um prazer recebê-lo aqui no NGT Notícias. Um prazer todo meu. Professor, que idade começou que o senhor teve a sua primeira premonição? Com nove anos. 1969 foi a primeira visão de um acidente que ia acontecer na Anchieta e o fato se concretizou em 1973. E o senhor ficou assustado com essa premonição? Muito, com medo, assustado mesmo, porque eu ainda era criança, tinha nove anos de idade e foi uma das primeiras e as mais terríveis experiências que eu tive em vida. E quando o senhor tem essa previsão, o que acontece? Como é que ela chega? O senhor é por sonho? São sonhos premonitórios. Eu deito, me deito, uma hora, entre 50 minutos, uma hora, começa a despertar os sonhos. Aí vem desenvolvendo entre um a nove sonhos noturnos, onde a gente recebe as informações, como se fosse tridimensionalmente. Você vê e você ouve aquilo e vai dando a indicação como eu devo fazer, como eu devo escrever. Então, de manhã, quando eu acordo, eu faço um rascunho e desse rascunho se transforma em cartas. Mas o senhor foi treinando para lembrar os sonhos? Como que? Não, isso é tudo naturalmente. Quando o senhor acorda, a primeira coisa que o senhor tem em mente é que o senhor escreve as previsões. É fazer o rascunho. Eu tenho que fazer, porque se não passar um tempo, obviamente que não consegue lembrar tantos detalhes. Mas, logo quando eu acordo, eu faço aquele rascunho dos detalhes mais principais daquele problema ou evento que vai no futuro próximo ou rapidamente acontecer. E durante o dia o senhor não tem essas previsões? Não, não, não. É só à noite. Só à noite e durante o dia o senhor dorme? Só à noite. São seis vezes por semana. Um dia que a gente considera dia de descanso, que é um dia que eu não sonho. Não conheço esse dia. Ela vem naturalmente. Entendi. E o senhor dorme, então, com caderninho do lado da mesa? É, eu tenho meus papéis onde eu faço esse rascunho todas as vezes. E como chegaram essas previsões tão bombásticas aí como os ataques do 11 de setembro? Como chegaram para o senhor? Não, é. Vieram todos naturalmente para mim, né? Porque eu escrevia e mandava tentando minimizar os problemas das pessoas que estariam envolvidas nesses sonhos. Então, o que eu fazia? Eu mandava a carta com antecedência para tentar minimizar os problemas e evitar, talvez. O ataque no World Trade Center poderia ser evitado se as autoridades de lá tomassem as devidas providências, né? Mas quando o senhor teve essa previsão? A primeira foi em 1989. Eu mandei para o George Bush, o pai, essa carta. Foi registrada no Paraná. Eu registrei ela no Paraná, que eu estava em viagem. Lá foi registrada. Depois voltei daqui de Minas Gerais, onde eu residia. Tinha acabado de morar. A nova residência é minha, que eu tinha mudado. Aí eu mandei de lá a primeira carta, né? Mas havia outras. Nesse caso do World Trade Center, são centenas de cartas. Inclusive com uma resposta da ONU. Uma resposta da ONU e a ONU, o que falou sobre isso? É, mandamos para a ONU. A ONU, ela deu uma resposta. Geralmente a pessoa não foca naquele assunto mesmo, porque eu sei que é complicado isso. Hoje não. Hoje já tem pessoas que focam o assunto como premonição e falam, não, aquela premonição que o senhor me mandou. Mas antes, talvez com medo, com receio de alguma coisa, muitas pessoas pensaram que eu ia usar aquele papel para acusar os outros. Não é nada disso, né? É o contrário. É uma informação que possa, pode vir a salvar vidas. Então, eles agradecem a carta e diziam que iam tomar as devidas providências no fato que constava. E, professor, para o telespectador entender também, como é que essa previsão chega para o senhor, por exemplo, especificamente no 11 de setembro, o senhor viu o quê? O senhor viu as toas caindo, as pessoas morrendo? O que o senhor viu? É, no caso, é como se fosse um transporte astral, a gente fala um teletransporte, que aí você está ali participando daquilo, né? Você vai no local, fica o seu corpo inerte ali no local, sua parte física e como se fosse o seu espírito naquele lugar. Mas é você que está ali. Você não consegue comunicar com as pessoas, mas consegue ver o evento. Então, você está dentro do avião, você está dentro da torre e, no mesmo tempo, você vai para outros lugares. Então, você consegue visualizar. E tudo aquilo vai captando o sofrimento das pessoas, como seria. Então, você vê tudo aquilo. Então, a data é audiovisual. Então, você ouve a pessoa comentando e esse comentário você vai transformando depois, em carta, com os relatos visionais que você teve. Mas foi um sonho muito perturbador que você teve várias vezes. Com certeza. Não, isso é terrível. É só quem vive isso que pode falar. Então, você não se sente bem. Na verdade, nós não queremos que esse fato se concretize. Ao contrário. A gente quer que as pessoas sobrevivem, mas, infelizmente, alguns vêm acontecendo. E, professor, com que idade você sentiu, você teve a certeza que você poderia evitar esse tipo de coisa? Quando o senhor começou a avisar as autoridades, como o senhor avisou a ONU, avisou o George Bush sobre o atentado do 11 de setembro? Dos fatos em geral, essa percepção de que poderia ser útil para a humanidade, ela aconteceu em 1975. Depois de alguns fatos que vieram acontecer durante o período da minha vida, da minha adolescência. Que aí eu fui percebendo que aquilo não era uma coisa simplesmente para eu enviar e simplesmente ficar nisso daí. Eu senti que poderia mudar alguma coisa. Então, eu comecei a trabalhar, ler mais, estudar mais sobre o fato, até entender aquela parte espiritual. Me engajando mais na parte espiritual, que na época, como jovem, a gente tinha denominação religiosa. Mas você não seguia, assim, não tinha uma fundamentação como nós temos hoje, né? E o senhor tem a sensação de missão cumprida quando o senhor verifica realmente que a pessoa recebeu ali o comunicado? Em parte, sim, né? Porque você atribui um compromisso a outro, né? Então, você fica com aquilo, a sua consciência é um pouco mais tranquila. Mas a responsabilidade daquilo acontecer ou não, fica pesando no dia a dia até o fato passar. Porque não são todos os casos também que vão acontecer. Em torno de 60% acontece e uns 40% mudam de data. Às vezes acontece mais cedo, acontece mais tarde. Então, às vezes não acontece. Então, isso é normal. Mas eu, para garantir esse conteúdo que eu mando, eu não fico pensando. Porque o controle de lá, desse futuro, não depende, não é de mim, né? Eu não tenho controle desse futuro. Eu apenas estou nesse futuro. É diferente, né? Então, eu estou lá. Agora, eu cumpro a minha parte. Isso cabe a Deus, mudar ou não, esse futuro. E as pessoas que estão envolvidas tomaram as providências devidas para que esse futuro não venha a se concretizar. E, Juscelino, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o futuro. Você tem alguma previsão que você ainda não divulgou? Alguma coisa mais recente? Não, nós temos, na verdade, são várias, né? O que eu estou mais preocupado, neste momento, é uma delas, que é para o ano vindouro, que é um provável terremoto de 8, 8.9, que pode ocorrer nos Estados Unidos, né? Então, essa eu estou preocupado. E que região nos Estados Unidos? Está escrito, eu não lembro a região, mas na região da Califórnia, aqueles lugares ali. Eu não lembro a região, porque eu tenho o papel escrito, né? Mas a pessoa que quiser consultar também, tem no site, está ali o nome da cidade, né? Isso, isso, eu queria que você falasse um pouquinho. As suas grandes previsões, na verdade, as suas últimas previsões, você sempre posta no seu site? Eu posto no site aqueles que eu posso postar, né? Porque existem umas regras jurídicas. Então, muitas pessoas falam, mas por que não divulgou? Não é assim? Não funciona assim? Bem que funcionasse assim, eu sairia gritando naquela época da TAM e da Gol com uma placa lá e gritando, vamos salvar todo mundo e não deixe o avião. Porque eu seria processado, eu seria cortado como louco. Talvez o avião caísse e mudasse essa ideia das pessoas, mas antes eu seria massacrado. Então, eu preferi seguir a lei. Então, a gente segue a lei. O que nós fazemos, todas as cartas que nós enviamos para as autoridades competentes que estão ali para resolver o problema. Eu sigo os conceitos que a lei me pede para que eu possa fazer isso, né? Então, é difícil você mudar a cabeça da pessoa que nós não queremos, na verdade, que não aconteça. Para nós não é felicidade acontecer e morrer gente, né? Juscelino, eu queria então que você divulgasse o seu site e falasse um pouquinho dos livros, né? Sim, sim. Aqui nós temos três, mas na verdade foram cinco livros ao total que você lançou. Esse aqui é o último e eu vou mostrar para o telespectador. Fala um pouquinho dos seus livros e do seu site. Os livros, a gente lançou os livros para as pessoas conhecerem melhor o nosso trabalho, né? É um trabalho que a gente tem há muitos anos, são mais de 30 anos de trabalho e a gente coloca a disposição das pessoas. Aquelas pessoas que talvez não tenham contato pessoal, não viu ainda na TV ou ouviu, mas não tem conhecimento ainda do nosso trabalho. A gente lançou, são os livros revelações, né? Essa é a revelação que conta vários fatos sobre o aquecimento global. Esse livro engloba tudo sobre o aquecimento, o que vai acontecer, a falta d'água, os grandes eventos até 2036 que vão ocorrer na Terra. Alguns deles a gente relata nesse livro, né? Esse outro também, um ser fora do tempo, a gente conta fatos também futuros. Aqui a gente coloca lugares seguros para a sobrevivência humana, que provavelmente com essa mudança climática, você sabe, a invasão das marés, isso vai ocorrer futuramente, porque o degelo das calotas polares está muito avançado. Isso a ciência aplicou, mas a gente já tinha enviado cartas para universidades há muitos anos atrás e a gente está relatando isso daí. E o mais recente que é o Sonho Sem Fim, que a gente faz uma relação dos quatro personagens, que é o John Lennon, o Michael Jackson, o Elvis Presley e o Ayrton Senna, né? Que foi assassinado, os quatro, né? Por isso que a gente colocou os quatro primeiro, porque todos os quatro foram assassinados. E você previu alguma dessas mortes? Todas elas, né? Inclusive as cartas estão aqui no livro. Tudo documentado. Exatamente, né? Então a gente colocou todos os documentos aqui, a pessoa pode ler e entender melhor a relação entre essas quatro, a relação comum, não só a fama, mas como a morte dos quatro, que foram colocadas e é para a da editora Ibrasa. Juscelino, a pessoa pode entrar no seu site, por favor, fale o endereço do site. Nesse caso aqui, o site é o www.juscelinodaluz.com.br, é o Juscelino sem o S, né? Para as pessoas, porque o Juscelino com o S está em outro site, né? Tem o GC, a gente está colocando para a pessoa, então, e a pessoa pode ver onde está vendendo o livro, então a pessoa pode procurar. Isso, na editora Ibrasa e nas livrarias também, se, caso a pessoa não encontrar na livraria, pode procurar no meu livreiro, né? No próprio livreiro, é fazer o pedido que na Ibrasa a pessoa encontra, tem um site também na Ibrasa, né? E a pessoa pode encontrar esses livros. E a gente, na verdade, a gente procura, não é questão de só vender o livro, é levar para as pessoas informações, mensagens importantes, né? Porque a única maneira que eu achei honesta e de uma forma legal para a gente poder dar as informações para as pessoas é através do livro e os meios de comunicação que nos dão apoio. E isso é importante porque a gente pode atingir aquelas pessoas que ainda não conhecem o problema que nós teremos que enfrentar futuramente. Juscelino, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias arroba rede ngt.com.br Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho